O ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas, conversou com a imprensa. Veja como foi. Ministro, Flávia Marçola, do Globo Rural. Eu queria tirar uma dúvida. O PAA, o Programa de Alimentos, era só para as escolas? Eu fiquei meio em dúvida em relação à explanação, que agora ele vai ser estendido, ampliado para forças armadas, como o senhor citou, por exemplo. O senhor poderia me explicar um pouco melhor? Pois não. São programas distintos. O Programa de Aquisição de Alimentos, ele é um programa onde, com recursos consignados no orçamento, no Ministério do Desenvolvimento Social e recursos consignados no orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, seja o MDS, seja nós, nós adquirimos produtos da agricultura familiar para estoques estratégicos que ficam depositados na Conab. Quando ele foi concebido, originalmente, esse programa previa que esses alimentos fossem utilizados para populações em situações de vulnerabilidade social ou em situações de calamidades, emergências, enfim, esses estoques de alimentos fossem utilizados com essa finalidade. O que foi feito hoje aqui foi a regulamentação de uma nova modalidade de compra no Programa de Aquisição de Alimentos, que é a modalidade de compra institucional. Por esta nova modalidade, governos municipais, governos estaduais e a própria União vão poder adquirir, através daquele procedimento simplificado, com dispensa de licitação, até um determinado valor de cada agricultor familiar, alimentos para outras necessidades que há de formação de estoques. Então, por exemplo, um restaurante universitário, uma universidade que queira adquirir os alimentos do PAA diretamente de agricultores familiares, ela poderá adquirir, com dispensa de licitação, até um determinado montante, que é de R$ 8 mil por agricultor. No nacional, nós temos um limite de R$ 4.500 por agricultor. Então, é esta a inovação. Isso significa um mercado maior. Pode ser um hospital, pode ser uma unidade do Exército, pode ser uma unidade da Polícia Militar de algum Estado, pode ser o sistema prisional de cada Estado. Então, com isso, nós criamos um novo mercado para a agricultura familiar, muito mais amplo do que o PAA atualmente viabiliza, através dos estoques estratégicos. Outra coisa é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aí, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que são repassados para estados e municípios, eles podem adquirir, diretamente dos agricultores familiares, com dispensa de licitação, um determinado valor para a alimentação escolar. Esse valor era de R$ 9 mil por agricultor ano, nós estamos ampliando para R$ 20 mil por agricultor ano. Se não tiver mais nenhuma pergunta... Obrigado pela presença... Oi. O Garantia Safra foi a grande novidade também, não é? A partir de agora, ele vai ficar para o Brasil inteiro só em 2013 ou nessa Safra? Não, Safra 2012, 2013. O Garantia Safra, ele é uma modalidade de seguro de índices médios. Ele é um pouco diferente do seguro da agricultura familiar. No seguro da agricultura familiar, o agricultor, quando faz o financiamento do Pronaf, ele automaticamente contrata um seguro. Havendo frustração da Safra por adversidade climática, o seguro paga o financiamento e também dá uma cobertura de renda. Essa cobertura de renda é de 65% da renda que ele oferiria, limitada a um teto, que era de R$ 3.500, nós estamos ampliando para R$ 7 mil. Nesta modalidade, para cada agricultor tem que haver um laudo para verificar se a perda efetivamente aconteceu. No Garantia Safra, ele é um sistema de seguro muito mais simplificado. Precisa haver adesão do município, do Estado e do agricultor. Eles aderem a um fundo onde a União também aporta recursos. Havendo perda de Safra por adversidade climática, é feito um laudo para o município inteiro. Então, ele é muito mais simples e ele funciona atualmente só na região do semiárido. Então, está no âmbito dos estados da Sudene, Superindência do Desenvolvimento Nordeste, fundamentalmente do semiárido. Nós estamos estendendo para todas as regiões do país. E o benefício também será reajustado a partir de 1º de janeiro de 2013. O benefício que hoje é de R$ 680 por agricultor, ele será reajustado a partir de 1º de janeiro para R$ 758 por agricultor. E o instrumento, ele poderá ser também utilizado em outras regiões do país. Se no Sul, no Sudeste, no Norte, queiram aderir ao Garantia Safra, o município, o agricultor, o Estado, também poderá ser utilizado. Nós temos hoje 770 mil agricultores no Nordeste, beneficiados pelo Garantia Safra. Desculpa, o senhor também está ampliando a adesão ao Pronaf. Quantos agricultores o senhor espera, passando de 130 para 160, se não me engano? 110 para 160. Quantos o senhor espera que vão entrar no programa? Isso é a ampliação daquilo que a gente chama de enquadramento de renda. Para fazer acesso ao Pronaf, o agricultor familiar, além de ser um agricultor familiar, conforme a Lei nº 11.326 prevê, tem que produzir em uma propriedade que tem até quatro módulos fiscais, tenha que ter a sua renda predominantemente originada da atividade nesta propriedade, e a mão de obra tem que ser predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente, mão de obra da própria família. Além disso, para fazer acesso ao Pronaf, tem um enquadramento de renda, que é o teto máximo, o nosso mínimo de renda é aquele do microcrédito rural, o microcrédito produtivo rural, esse nós estamos ampliando a renda bruta anual de 6 mil para 10 mil, esse é para os mais de menor renda. A renda bruta anual, excluídas as rendas não agrícolas, é de 6 a 10 mil, aliás, excluído previdência, por exemplo, ele pode ter rendas agrícolas e não agrícolas que chegam até 10 mil reais, era 6 mil. Para os agricultores familiares mais dinâmicos, com maior produtividade, a renda bruta anual era de 110 mil, nós estamos ampliando para 160 mil. Entretanto, conforme a cultura, ele tem um desconto, um produtor de milho, por exemplo, ele pode ter uma renda bruta anual de 320 mil, ele desconta 50% disso e ele ainda continua tendo acesso à renda. Então, eu quero só salientar isso, não é que a renda dele é 160 mil, conforme o produto, ele desconta um valor da renda bruta anual. Deu o exemplo do milho, se ele tiver 320 mil de renda bruta anual, ele desconta 50% disso, dá 160, ele acessa o Pronaf, anteriormente era até 110 mil, certo? Quantos agricultores a mais vão acessar esse financiamento do Pronaf por conta dessa mudança? Isso pode ser uma estimativa, de forma perentória não é possível dar um número, porque isso pode variar de safra a safra, mas a gente estima que um número superior a 70 mil agricultores que acessavam as linhas de crédito do Pronamp, que os juros são mais altos nas linhas de crédito do Pronamp, em vez de acessar a Pronamp, eles vão poder acessar a Pronaf, por conta dessa mudança. Pode ser? Ministro, Letícia Luvizon, do Grupo RBS, eu não sei se os colegas já perguntaram, eu cheguei um pouquinho atrasada, como é que fica a questão do endividamento especificamente? E aí eu queria perguntar a questão específica lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da região sul da estiagem. Existe uma possibilidade de quem está endividado tomar o crédito? Como é que fica essa questão? Vai ser depois? Não contemplou no plano? Já há uma resolução adotada, não me lembro em que mês, foi no final do ano passado, há uma resolução do Conselho Monetário Nacional que autoriza as instituições financeiras a repactuarem os créditos do Pronaf. Então, eventualmente, quem tem parcelas em atraso, ele pode, se ele está endividado, ele pode ir lá fazer essa renegociação. Então, existe uma resolução que autoriza as instituições financeiras a fazer isso. Quanto à estiagem, propriamente dito, nós já anunciamos conjunto de medidas, tanto para o Sul como para o Nordeste. Essas medidas implicaram prorrogação do pagamento de parcelas vencidas ou vincendas do Pronaf. No Sul foi até 31 de julho, eles só vão ter que pagar. Ficaram todo esse primeiro semestre sem ter que pagar as parcelas, só a partir de 31 de julho passarão a ter que pagar. No caso do Nordeste, isso vai até o início do ano que vem, todas as parcelas estão prorrogadas. Além da prorrogação do pagamento de parcelas vencidas ou vincendas, nós criamos uma linha de crédito especial devido à estiagem. No caso do Nordeste, onde nós temos a fonte que lastreia essa linha de crédito, é o Fundo Constitucional do Nordeste, essa linha de crédito é de 12 mil reais e tem um bônus de adimplência de 40%. No caso do Sul, a linha de crédito é de 10 mil reais e tem um bônus de adimplência de 20%, especial devido à estiagem. E também anunciamos outras medidas. O seguro da agricultura familiar roda muito no Sul. O seguro da agricultura familiar só este ano, no Sul, devido à estiagem, nós vamos estar investindo em torno de uns 600 milhões de reais. Esse ano são mais de 100 mil agricultores, em torno de um pouco mais de 100 mil agricultores que no Sul vão ser beneficiados pelo seguro da agricultura familiar. significa que eles não vão ficar com a dívida do banco, o seguro vai quitar o financiamento, e eles ainda têm aquela cobertura de renda, que já fiz menção. No caso do Nordeste, onde o seguro da agricultura familiar roda menos, lá nós temos o garantia safra. São 770 mil agricultores que podem ser beneficiados pelo garantia safra. Isso depende se houve estiagem, se houve decretação de situação de emergência, e se houve perda superior a 50% na produção. Ministro, alguma novidade em relação à reforma agrária, já que houve tantos protestos agora, nesse primeiro semestre? Veja bem, no ano passado foram assentadas 22.600 novas famílias. O INCRA, ainda no início desse ano, anunciou a sua meta para o ano de 2012, em torno de 30 mil famílias. Dificilmente nós teremos aqueles números tão expressivos que ocorreram no passado, de mais de 100 mil famílias assentadas de um ano só. Por quê? Porque reduziu muito o número de famílias acampadas, embora ainda existam, obviamente, em função do crescimento econômico, em função da geração de trabalho e renda, em todas as regiões do país. Mas a política nacional de reforma agrária, ela continua. Nós não temos... Todos os recursos do orçamento do ano de 2012 estão absolutamente assegurados. Não há contingenciamento nos recursos destinados à obtenção de terras na política nacional de reforma agrária. Nós temos 706 milhões de reais orçados, absolutamente assegurados, sem contingenciamento. Há um cronograma de desembolso desses recursos. Já foram liberados mais de 200 milhões de reais para o INCRA ou emitir títulos da dívida agrária ou pagar benfeitorias em terras já desapropriadas. A política nacional de reforma agrária continua. Agora, é compreensível que os movimentos sociais sempre queiram que ela tenha mais rapidez, mais celeridade, mais agilidade. Nós também temos esse desejo. É compreensível que cada vez que se conquiste alguma coisa, as pessoas queiram mais. Então, nós respeitamos muito todas as manifestações dos movimentos, pedindo maior agilidade de nossa parte. Ministro, Gisele, da TV Brasil. A presidenta comentou sobre o lançamento de um órgão específico para assistência técnica e extensão rural. Queria que você comentasse um pouco, detalhasse um pouco mais essa questão. Acho que essa é uma grande conquista da agricultura familiar brasileira. E, nessa conquista, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 2003 para cá, cumpriu um papel fundamental. Por que eu digo isso? A assistência técnica tinha acabado no Brasil. Não tinha mais uma política de assistência técnica consistente. O governo, nos anos 90, inclusive, foi extinta a Embratera, a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. Mas não foi só a extinção de uma empresa, foi a extinção de uma política. Eu citei os números ali na nossa apresentação. no ano de 2003, na safra 2002-2003, tinham 46 milhões de reais no orçamento da União para assistência técnica. Só no MDA, entre MDA e INCRA, hoje nós temos 540 milhões. Se retomou a ideia de assistência técnica. Há uma lei que foi votada em 2010, a Lei da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Portanto, se retomou a ideia de assistência técnica. Estados que tinham extinto também suas empresas de assistência técnica, retomaram. Hoje nós temos política de assistência técnica em todos os estados da federação e esses órgãos públicos estaduais de assistência técnica acessam os recursos do Ministério do Aumento Agrário para desenvolver assistência técnica, além dos recursos próprios que utilizam. Além disso, há recursos que nós repassamos para entidades não governamentais que executam políticas de assistência técnica. Então, o fato de que se retomou a ideia da assistência técnica, se retomou a ideia que a assistência técnica é importante para o desenvolvimento da agricultura, principalmente para a produção sustentável da agricultura, para o aumento da produtividade, para que as novas tecnologias cheguem efetivamente no agricultor, essa ideia foi retomada com muita força. Isso faz com que dentro do governo haja um grande debate hoje de como a gente pode constituir mecanismos que universalizem o acesso à assistência técnica. Então, a presidenta tem defendido essa proposta de criação de uma agência de assistência técnica, que nós vamos aprofundar o debate agora dentro do governo de como realizar isso. Mas nós consideramos muito auspicioso o fato de que a presidenta da República coloque a assistência técnica como uma questão importantíssima para o desenvolvimento do Brasil rural. Mais alguma pergunta? Ok? Podemos encerrar. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar lançado há pouco pelo governo federal. Para as linhas de crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o governo federal vai disponibilizar 18 bilhões de reais. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí